Bolo com sabor da casa da vovó, com certeza você só encontra aqui na casa de bolo Volzira, que reúne os melhores sabores com as melhores coberturas da cidade. E se eu te falar em bom preço, você acredita? Pois é, você precisa conhecer. A fábrica de bolo tem mais de 30 sabores, todos com coberturas incríveis, onde você pode levar o bolo inteiro ou a fatia e se ainda quiser novidade, tem bolos de pote. Aqui na loja você pode saborear essas delícias com um café ou um chocolate quente. A fábrica de bolo também faz encomendas de bolos para festas e se você ainda quer promoção, tem também. A fatia de bolo com cobertura mais guaravita saindo a 3 reais e também os bolos de fruta por 9,90 todos os dias. Não tem como não se apaixonar pela fábrica de bolo Volzira, que agora você encontra em dois endereços. Um no centro, na Ariosto Bento de Melo, e outro aqui em Olaria, em frente ao Bramil. Você precisa experimentar todas essas delícias. Vem para a fábrica de bolo.